A glândula tireoide, em formato de borboleta, que fica aqui no pescoço, qual o perigo que você tem que saber? Eu sou o Dr. Kleuber, sou médico especialista em Oncologia e Cirurgia e eu vou te falar agora. Siga a gente em todas as nossas redes sociais, no nosso canal e aqui também nessa rede. A tireoide, ela fica aqui no pescoço. O que pode acontecer de mais perigoso? O câncer da tireoide. O câncer da tireoide, ele não é aquele tumor que fica grandão, que fica igual aquele papo que a gente já viu em pessoas mais velhas principalmente. Ele cria um nódulo e esse nódulo é palpável. Se a gente engolir, a gente vai ver ele subir e descer. Então, quando tiver um nódulo na sua glândula tireoide e você perceber alguma alteração, procure um médico. Um cirurgião, um cirurgião oncologista, um cirurgião de cabeça e pescoço, um endocrinologista para você fazer um ultrassom e talvez fazer uma punção para fazer o diagnóstico e tratar rapidamente isso aí.